É, o Simeon acabou de levar o último carro do Franklin, e cê sabe o porquê que isso aconteceu? E aí galera, beleza? Aqui é o Fala Costa e hoje, se inscreve no canal, mais vídeos e até assim, dois dias, sai aqui no canal, faz tudo aí, moleque. É, é isso mesmo, eu vendi todos os carros que ele tinha, mas fica tranquilo, porque hoje a gente vai colecionar carros trilionários do Franklin. Oh, meu Deus do céu, cadê o cara, véi? Ele falou que era pra encontrar com ele logo aqui. Hum, eu já tô sentindo uma fome. Ai, caraca, será que ele tá sentado em alguma mesa aqui? Eu acho que não, véi, eu só queria o meu carro. O que o senhor deseja? O meu carro. Ó, não, eu quero dois hambúrgueres. Ih, peraí, então é você que é o comprador? Caraca, moleque, esse carro é incrível, eu quero só escutar o ronquinho do motor, cadê? Moleque, caraca, que doideira, já tô amando esse carro. É, eu vou ficar com tanta saudade dele. Ô, gente, a gente tá com um pequeno problema, olha o trânsito que tá aqui nesse lugar. Será que ia acontecer alguma coisa lá pra frente? Ih, meu celular tá tocando. Alô, quem é? Vale, irmão, tudo bom? Então, tá tudo bem com o seu carro novo, mas tem só um pequeno problema só. Ah, não, minha torcida, eu não tô acreditando que aconteceu isso logo comigo, cara. Tá vendo que a ponte tá meio que interditada? Pois então, é isso mesmo, aconteceu um acidente gigantesco nela, olha aqui. Destruiu vários e vários carros, mas fica tranquilo, o meu carro não foi destruído, não. Mas tem um problema, olha onde que ele foi parar. Tá vendo? Ele tá lá do outro lado da ponte, não tem como eu passar pra lá. A não ser que... Ai! O único jeito que eu pensei de tirar o carro de lá foi usando um helicóptero. Você quer saber como que eu vou fazer isso? Muito simples, eu vou primeiramente levantar o voo muito alto e pular. Caraca, me segura, moleque. Eu vou recuperar esse carro, nem que eu tenha que pular daqui de cima. Calma, calma, mais baixo. Ai! Tá tudo bem, tá tudo certo. Porfa! Achei que eu não ia conseguir pegar esse carro aqui de jeito nenhum. É verdade, como é que eu vou tirar ele daqui agora? Ai, cara, eu tô com medo desse lugar aqui. Pode aparecer um bicho de qualquer lugar, eu não sei, eu tô no meio da floresta. Pelo que o Simmel me falou, o próximo carro ficava por aqui. Mas eu só tô vendo pedra. Quem é você? Opa, chefe, tudo bom? Tá tudo sob controle, viu? Não me mata não. Eu vim aqui pra buscar meu carro novo, é isso. Ah, sim, fica à vontade. Ele liberou a casa pra mim e disse que ia fazer uma missão por aí. E que a casa era minha. Se é minha mesmo, eu posso explorar ela por completo. Na real, eu quero encontrar meu carro logo. Cadê ele? Eu não faço ideia, mas se liga só nessa casa. Olha a vista desse lugar. Que porta que é essa? Gente do céu. Essa casa é toda automática. Eu tenho medo de apertar alguma coisa e... Subindo toda essa escada aqui, moleque. A gente vai ter uma surpresinha. E aproveita pra comentar aí embaixo. Quantos carros você acha que vai aparecer nesse vídeo? Porque se liga só no tamanho da piscina desse cara. Eu tô falando pra vocês, ele tem dinheiro demais. Tá vendo aquilo dali? É um submarino. E sim, é do cara que eu comprei o carro. Ai. Até que enfim eu encontrei o meu bebê. O carro maravilhoso, cara. Tá maluco? Deixa eu entrar nele, ó. Meteu o pé antes que aquele cara doidão volte. Caraca, moleque. Mas tá cheio de gente aqui nessa pista de corrida. E olha aqui na frente. Fala, meu bom. Quanto tempo, véi. Fala comigo, Franklin. Aqui, tá aí seu carro. Você pode levar ele pra casa agora. Mas antes eu quero que você faça uma coisinha. Minha torcida, ele disse que só vai liberar o carro se eu conseguir bater o tempo dele aqui nessa pista. E o que a gente vai fazer? Exatamente isso. Moleque, tem muita gente assistindo aqui. Mas tá tudo sob controle. Porque o pai aqui é bom demais. Ai, nem tão bom assim. Mas eu vou tentar bater o tempo dele. Eu sei que vai ser impossível porque ele é meio que um piloto profissional. Mas não custa tentar, né? Eu já quebrei o carro todo. Se eu fosse ele, eu me dava esse carro. Olha o tanto que esse carro corre. Vocês viram ali? Ele bateu 200 km. Pera aí. Que botão que é? Meu Deus! Tem turbo no carro. Ai, ai, ai. Eu não sabia dessa. Eu vou conseguir bater o tempo desse carro o mais rápido possível. Ainda mais usando esse turbo. Vai, vai, vai. Eu já tô conseguindo ver a linha de chegada. Pera, é impressão minha ou o motor desse carro já tá indo pro saco? É, quando o piloto ficar sabendo que eu fiz isso com o carro, ele não vai gostar nada. Piloto, tá tudo bem com o seu carro, viu? Franklin, o que você fez com o meu carro? Eu falei que eu ia conseguir bater o seu tempo. Só não falei como. Tchau, Procê. Mais um carro pra coleção. Ai, caraca. Será que esse carro vai subir aqui? Deu certo. Mas eu ainda tô sentindo que falta um carro especial. Pera. Então quer dizer que o próximo carro tá aí dentro? Ué, mas eu não tô vendo nada aqui. Ô, moça. Licença, licença. É, eu vim buscar o meu carro novo. Ah, sim. Tá atrás de você. Pera, como que o carro ia tá atrás de... Ai, meu Deus, que susto. Você veio buscar seu carro novo, né? A chave dele tá no meu camarim. Tá, pelo que ele me disse, o camarim dele era aqui pra cima. Oxi, tem outro... É, tá. Eu acho que eu tô ficando maluco. Pelo que ele me disse, o camarim dele ficava exatamente aqui nessa sala. Tá, mas cadê a chave desse lo... Que barulho foi esse? É impressão minha ou alguém trancou a porra? Mano, mentira. Quem que trancou essa porra? Oi, tudo jóia? O que você quer comigo? Ele trancou a porta porque achou que a gente não ia pagar, minha torcida. Mas olha só o carro que a gente conseguiu comprar na mão dele. Você tá ficando é louco. Será que esse carro corre muito? É, minha torcida, esse carro não corre nada. Pra você ter ideia, até um caminhão passou ele. Só que ele tem uma coisa de especial. Se liga só nisso aqui, minha torcida. Sim, o carro ele consegue girar e pular. Você tá achando que ele só pula pros lados? Se eu quiser, eu posso fazer ele pular tanto pra frente quanto pra trás também. Caraca, que lugar mais complicado de chegar é esse que o cara veio morar, mano. Mas o importante é que a gente conseguiu chegar. Alô? De casa? Tem alguém por aí? Alô? Mãos pro alto. Quem é você? Calma, calma. Tá tudo bem. Eu só vim aqui pegar o carro novo que eu comprei. Você não vai pegar nada aqui, sabe por quê? Calma, calma aí. Toma cuidado com o que você vai fazer. Eu já te paguei, o dinheiro tá todo na sua conta. É, eu sei disso. Eu já até comprei algumas coisas, mas eu acho que chegou a sua hora de morrer. Mentira! Chope, você salvou a minha vida, cara. Mas pera, como que você me encontrou aqui? Não importa, moleque. Vamos sair daqui logo antes que chegue outra pessoa. Oxi, mas cadê o carro que eu comprei na mão de vocês? Ah, sim. A gente ficou sabendo desse carro mesmo. Meu irmão vai pegar ele. Enquanto isso, eu quero te mostrar uma coisa. Estamos vendendo esse apê por um preço de banana. Que mané apê o quê, cara? Eu quero é meu carro logo, véi. Não, fica tranquilo. Deixa eu terminar de te mostrar. Ah, já estamos com o carro. Posso sair fora? Pera, sair fora pra onde? Onde tá meu carro? Ai, meu Deus. Como que eu ligo esse carro? Ah, mas você não vai fugir de mim, não. Vai, pega esse carro logo. Eu preciso de atrás daquele cara. Ele tá achando mesmo que vai conseguir fugir de mim. Vamos, irmão. Entrega logo meu carro. Ele não tá sabendo nem dirigir. Minha torcida do céu. Cês tão vendo isso daqui? Ele não sabe dirigir carro direito. Tá dirigindo devagarzinho. Ô, irmão. Cê tem certeza que cê quer fugir de mim? Porque se eu quiser, é só fazer isso daqui e pegar o meu carro de volta. Vai, sai fora do meu carro. Vaza. Antes que eu atire. Isso mesmo. Cê dirige carro e é assim, irmão. Ó, tchau. Obrigado. Olha ele correndo atrás tentando pegar o carro. Não vai conseguir nunca. Tá. Pelo que o cara tinha me falado, o carro tava aqui dentro dessa mansão. Será que eu já posso ir entrando? Caraca, moleque. Essa casa é gigantesca. Olha o tamanho dela. É uma mansão, na real. Mas parece que tá abandonada. Pelo menos eu não tô vendo ninguém por aqui. Alô? Tem alguém aí? Enfim, não vou procurar a gente não. Quero procurar meu carro. Ué, nessa garagem não tem nenhum carro. E na garagem aqui de baixo? Carrinho, cadê você? Ué, essa garagem também tá vazia? Minha torcida, cês não vão acreditar. O dono do carro falou que ele foi roubado. Que ele foi assaltado. E os ladrões levaram justamente o meu carro. Pelo que fala no GPS, o carro tá exatamente aqui. Ô, chefe, tudo bom? Cê viu um carro passando aqui? É, então. Ele tá saindo naquele avião ali. Ai, que droga. O avião já tá decolando. Como que eu vou fazer pra pegar o meu carro agora? Ah, mas cê tá achando que cê vai fugir mesmo de mim, né, avião? Mas cê não vai é nunca na sua vida. Volta aqui que eu vou dar um jeito de entrar nesse avião. Pera, primeiramente eu só preciso mirar direitinho. E eu acho que, mano, vai dar certo demais isso daqui. Eu não tô acreditando. Olha o que que eu encontrei aqui. O meu carro. Agora o trem todo vai ser sair desse avião. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu consegui isso. Ai, caraca. Eu já tô vendo que esse carro vai explodir. Ele não vai suportar essa queda. Ai, meu Deus. O carro ficou todo destruído. Mas a minha coleção trilionária tá completa. Bom, meu Deus do céu. Esse é o meu vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, inscrever no canal. Valeu, valeu, beijão. Tamo junto.